Olá senhoras e senhores, boa tarde. Estão vendo aí a fumaça? Estão vendo? Não é só no Pará que tem fogo não, pessoal. Aqui em Minas também tem. Estamos próximos aqui da cidade de Arcos. Parece que está com uma queimada grande ali. É aqui, ó. A direita. Basta fazer calor, pessoal. Começa aí a ter muito calor, muito sol e o pessoal mete fogo. Olha aí a direita. Olha isso. Olha como é que está a fumaça. Agora imagina isso aqui de noite. Você pegar um fumacino desse à noite. Ficando bem aí, ó. Pelo que parece, não... Pelo que parece, o fogo não começou aqui na estrada. Foi lá de baixo, na direita. Vamos esquecer o fogo. Vamos aí apreciar essa chegada da cidade de Arcos. Olha que fim de tarde bonito, pessoal. Fim de tarde muito bonito. Aqui na frente, ó. A direita. Tem um rapaz que fica com um ônibus aqui vendendo pastel e caldo de cana. Está ali, ó. A direita. De vez em quando eu paro aqui. Muito bom, pessoal. Recomendo. É antes da chegada ali do trevo de... De formiga. Mas... Eu não sei o nome do rapaz. Também não perguntei. Mas eu vou depois procurar saber e falar... Falar pra vocês. Pra vocês ficarem aí sabendo. Hoje, pessoal, fez um calor... Enorme aqui... Aqui em Minas. Mas quente, 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 quente. Muito quente. O verão vai chegar com força aí. Nós já estamos próximos da... Da chegada lá na cidade de Arcos. Deve estar aí... Uns 15 quilômetros ou 20 quilômetros pra chegar. Costumam falar que a Arcos é a terra da caçamba. Tem caçamba demais. Em Minas tem... Em Minas tem bastante caçamba, né? Bastante caçamba. Vou ver se eu consigo carregar hoje ainda. Vamos ver se vai dar pra carregar. Se não der... Eu vou... Ficar por Arcos mesmo. E aí carrega amanhã. Vamos ver. Como é que vai ser. Essa estrada aqui, pessoal... Essa estrada aqui, chovendo... Pode tirar o pé do acelerador. Se puder até parar, é até melhor. Porque... Escorrega e escorrega muito. Escorrega demais da conta essa estrada. Com chuva. Ela é muito perigosa. Pode brincar, não. É muito calcário, né? O calcário... Apoio do calcário vai ficando aí na estrada. Vai sujando ela. E aí quando vem a chuva... Escorrega demais. Vai se tornar... Muito perigosa. Pessoal, vocês lembram? Vocês lembram que eu falei com vocês que o caminhão estava com uma vibração? E eu estava desconfiado que era o calcário do motor. Pois bem, pessoal. Hoje lá em Carandaí... Eu comentei com um colega sobre a vibração. Aí ele falou... Vamos lá no caminhão. Vamos ver se é o calcário do motor. Daí eu... Acionei o estacionário lá da carreta. A manete aqui do freio. Coloquei o meu primeiro atrador. E o colega ficou olhando. Pra ver se ia balançar o motor ou não. Se o motor ia se mexer, né? Se o motor se mexesse... O problema era no calço. Daí... Eu fiz... Isso. E o motor ficou ali sereninho no lugar dele. Aí o colega... Falou comigo, ó... Isso não é calço de motor não. Essa vibração subiu pode ser outra coisa. Pode ser um diferencial. Pode ser cruzeta. Aí eu falei com ele... Não, cruzeta eu já troquei. O cruzeta eu já troquei. Daí de repente é o diferencial. Daí... Ele foi lá atrás e tal, olhando. O diferencial. E eu já tinha olhado o caminhão inteiro. Mas tem hora que... Tem certas coisas que parece que cega a gente. A gente não enxerga. Não vê o problema. Tem que vir outra pessoa pra ver. Daí o colega virou pra mim e falou, ó... Os seus grampos... Os grampos da mola, da tração, os grampos da mola... Parece que tá folgado. Aí eu entrei embaixo... Mexi nos grampos. Senhores... Os grampos estavam folgados. Olha só como é que são as coisas. Se eu fosse comprar o calço do motor... Na Volvo custa mil e varada. Paralelo eu achei com 700 e poucos reais. Quase 800. Aí eu ia trocar o par, né? Tem dois calças na parte de trás do motor. Eu ia gastar aí mil e 600 reais. E não ia resolver o meu problema. Então... Vocês vejam como que é... Como que é o trabalho com o caminhão. E a gente tá sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo. Eu nunca ia imaginar que ali o grampo folgado fosse fazer dar essa vibração no caminhão. Igual tava dando uma vibraçãozinha pequena. Resumindo. Gastei 20 reais no moleiro. Ele apertou lá nos grampos. E acabou o meu problema de vibração no caminhão. E eu economizei... Mais de mil reais aí. Porque eu ia comprar dois calças. Eu ia gastar mil e 600 reais com mais mão de obra. Vejam só, senhores. Então... Eu hoje eu aprendi... Que o grampo da mola ali da tração do caminhão, se tiver folgado, ele faz o caminhão vibrar também. Dá uma vibração. Pequena. Era uma vibraçãozinha pequena. Mas aquilo tava me perturbando, né? E você quando não acha o problema, você vai trocando peças de outras coisas que às vezes não tem necessidade. Gastando dinheiro. Gastando dinheiro. E não resolvendo o problema. Então... Hoje eu aprendi mais essa. A gente trabalha na estrada, a gente roda daqui e dali. Conversa com um, conversa com o outro. Fica sabendo de um monte de coisa. E todo dia, pessoal. Todo dia a gente tá aprendendo. Lá no fundo, pessoal, da reta, lá no fundo, não sei se vai dar pra vocês verem, já é arcos. Já é arcos. Nós já estamos chegando. Graças a Deus. Então, eu fiquei muito feliz hoje. Hoje, o colega me ajudou. A gente ajuda os outros na estrada também. E o colega hoje me ajudou e me fez se economizar um dinheirão. Lá no fundo, pessoal, a esquerda, lá no fundo, lá, na esquerda, já tem lá as fábricas, aqui de arcos. E aqui o Desidão, Desidão, pra chegar na cidade. O fim de tarde é muito bonito. E... É isso aí. Arcos a três quilômetros. A estrada aqui tá boa, pessoal. Tá uma estrada... Tá uma estrada aí de... Buracada. Sinalizada. Tá boa. Só é perigosa na chuva. Na chuva... Ela é muito perigosa. Essa aqui é a última subida. A gente vai subir. E vamos... Estar em arcos. A gente vai subir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. E aí... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí está, pessoal Agora sim, estamos entrando no perímetro urbano da cidade de Argos Vou lá na transportadora, ver se eu consigo carregar Se vai dar para carregar hoje ou não Vamos ver o que Deus vai reservar para a gente Um abraço a todos Fiquem com Deus E tudo de bom